Neto, Neto, e aí, essa vitória, esse título, como é que foi esse trabalho aí todo? É um trabalho muito, muito grande, na sua diretoria, nós temos a equipe amador e a veterana, já lutei muito pra mim chegar, subi a equipe aqui, eu cheguei hoje, achei que ia ter sido lugar duas vezes, antes de chegar aí na área em primeiro, esse aí é o presente que eu tô ganhando aí, já fui campeão amador três vezes, veterana é a primeira, se venha muito mais, eu quero agradecer, o departamento de Luiz, que tá aí, parabéns, com a sua comissão, e todos esses tipos que participaram da Copa do Campeonato, e quem vem à Copa aqui, seja bem-vindo a todos os times. Valeu, Neto, obrigado, boa sorte pra você.